Nós temos novidades sobre o caso do cão tigrinho. Você se lembra do caso? Nós mostramos aqui, nós trouxemos diariamente as atualizações e é por isso que hoje, sexta-feira, saiu uma nova nota e quero trazer essa informação pra você. O cão tigrinho, ele foi morto por um homem durante um churrasco num bar em Limeira. Ganhou uma repercussão nacional? Ele usou uma faca pra cometer o crime, dizendo até que o cão teria atacado o filho dele. Testemunhas disseram que não, que não houve ataque, que o cachorro não mordeu ele, mas o boletim de ocorrência estava. As imagens mostram um outro fato, que não foi narrado pelo próprio assassino do cão. Nós temos atualizações. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso de defesa e determinou a soltura de Naelson Bispo dos Santos. Ele estava preso preventinamente a pedido da promotoria de justiça da cidade. Quem traz a informação agora detalhada é o Fábio Oliveira. Fábio Oliveira Marcos Gatti, nosso cinegrafista. Bom dia pra vocês. Bem-vindos ao Alerta Total. Se estou com essa informação, hein, Fábio? Pois é, Dinho, se estou com essa informação, né? E uma história triste pro Tigrinho, né? Muito bom dia pra você. Bom dia pra quem tá chegando aqui agora no nosso Alerta Total. Inclusive a defesa do Naelson, né, que acabou ali colocando provas, dizendo o seguinte, né, argumentando no Haves Corpus, que não foram comprovadas os requisitos necessários para prisão preventiva. O que o acusado agiu em excludente de ilusitude. Traduzindo, né, que é quando a atitude é adotada para salvar a própria vida ou de outra pessoa. Ainda a defesa do Naelson argumentou que ele era réu primário, né? E detalhe, ele também comenta que as fotografias anexadas aos autos não deixam dúvidas sobre a extensão das lesões e o perigo de vida que incidiu sobre a criança. Ou seja, algumas fotos foram colocadas junto ao processo mostrando, né, ali, supostamente que o Tigrin teria mordido o filho de Naelson, né? E que isso aí impôs ao pai o dever de cuidado e justa tentativa de defesa ao seu filho. Outro detalhe também é que a ministra determinou as seguintes medidas cautelares a Naelson. Um comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades com manutenção atualizada e completa do seu endereço. A proibição de deixar o seu local de domicílio por prazo superior a oito dias sem comunicar à justiça onde pode ser encontrado. E outra coisa que chama muita atenção nós trouxemos aqui dentro do Alerta Total no dia 19 de agosto toda essa história do caso Tigrinho, né? O que acontece? Como o Edinho disse também só pra gente relembrar você que tá chegando em casa senhor, senhor aí que tá pegando o bonde andando o Tigrinho era um cachorrinho que ficava ali na comunidade em Limeira muitas pessoas ajudavam cuidavam do Tigrinho inclusive o dono desse bar ali onde o Tigrinho foi brutalmente assassinado ele ali comprava rações junto com vizinhos pra dar pro Tigrinho e o que acontece? E aí o Naelson chegou ali num dia num sábado enquanto o pessoal se reunia ali do churrasco fazendo churrasco ele pegou a faca que estava sendo utilizada no churrasco e ele ali golpeou o Tigrinho que tava ali sem fazer nada tranquilo descansando o cachorro morreu na hora o calzinho acabou morrendo no local e aí o Naelson acabou saindo do local fugindo do local inclusive o carro dele foi encontrado em uma rodovia aqui da nossa região tentando sair da cidade de Limeira e aí ele foi preso no dia 20 de agosto e aí acontece que o seguinte né saiu o pedido de defesa do Naelson falando todos esses detalhes que ele era réu primário que ele tinha fotografias que o Tigrinho teria mordido e tudo isso vai ser analisado aí também por muitas pessoas inclusive Edinho e você que tá em casa o promotor do caso desse caso Luiz Alberto Segalha ele diz o seguinte ele explicou que na defesa o processo cabia ao Ministério Público Federal ou Procuradoria Geral recorrerem contra a decisão mas não recorreram porque uma vez o Tigrinho uma vez que o Tigrinho já estava ali tranquilo o Naelson ele agiu ali tudo premeditado segundo ali as imagens que mostram todo esse crime ali brutal contra o Cãozinho Tigrinho Edinho o que chama a atenção Fábio Oliveira Marcos Gatti você que nos acompanha em casa no trabalho no escritório é que o cão ele já estava do outro lado da rua passado-se o tempo e aí ele vai com uma faca lá e ele agride o cão nas imagens as imagens não mentem agora os advogados lógico de defesa arquivaram ali as fotos junto do processo somente as fotos mas e o vídeo o vídeo está aí para todo mundo ver logicamente que a juíza deve ter uma pilha de processos para ela analisar e perante a lei perante o que ela tem em mãos ela dá o veredicto dela e ponto final agora eu acho que essa história não vai ficar assim alguém vai entrar com um recurso nós temos aí deputados federais que defendem os animais que estão a par desse caso outras autoridades e com essa decisão de hoje eu acho e acredito que eles vão entrar com um novo recurso como pediram a liberdade dele que é direito de cada um pedir liberdade enfim esclarecimento de fatos de cada lado eu acho que agora eles vão poder entrar com um novo recurso e esse recurso será analisado e ainda você vai poder voltar talvez na semana que vem para dizer o que aconteceu Fábio com certeza como você disse vários deputados que defendem a causa animal eles podem sim entrar com recurso para pedir novamente a prisão do Naelson então o Naelson está em liberdade depois de acometer essa atrocidade essa brutalidade contra o Tigrinho em Limeira e aí como você bem disse pode ser que algum deputado entre ali com qualquer pedido para revisão desse processo e claro que nós vamos estar aqui acompanhando todo esse caso e qualquer novidade a gente volta dentro do Alerta Total agradeço você Fábio Oliveira Marcos Gatti as imagens são fortes a gente mostrou volta a mostrar para vocês isso eu acho que não arquivaram junto do processo pedindo a liberdade agora vamos ser sinceros nesse caso que você acompanha isso falando baseados em fatos e boletim de ocorrência da época que nós tivemos acesso a criança estava brincando estava distante dos pais as pessoas estavam ali conhecidos e até mesmo amigos do Naelson e aí o cachorro pula na criança se ele rosna para a criança eu vi uma imagem que as pessoas se levantam assim e vão ali mas no relato diziam que não tinha mordida nenhuma agora fato é vamos esquecer essa parte fato é que o tempo passou e ele disse os advogados disseram que ele estava defendendo a criança o cachorro estava deitado do outro lado da rua longe da churrasqueira longe das pessoas aonde ele estava então vamos colocar ali uns 15 20 metros de distância da criança então dizer que ele estava defendendo a criança naquele momento não esse é o momento que ele esfaqueia o cão volta lá a imagem de novo para mim por favor vamos lá o cão está deitado está quase dormindo o cão e ele vem e dá a facada o cão segundo a biópsia que foi feita pelo veterinário médico veterinário constatou que o cão sofreu para morrer sentiu muita dor porque perfurou o pulmão e o coração morreu agonizando esse caso ainda vai dar o que falar gente são leis a gente tem que respeitar as leis e os advogados estão aí para cada lado mas isso não vai ficar assim porque já tem gente entrando com um novo recurso pedindo uma vistoria toda no processo novamente porque há algo de errado na história então vamos aguardar para trazer a informação para você aqui na RFTV e aí